Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal para falar sobre Botafogo S.A. Muitos sites vêm divulgando sobre notícias do Botafogo S.A. Sobre o financiamento da dívida do Botafogo para cá daqui a 5 anos. Vai ser o prazo total para pagar essa dívida de R$ 730 milhões. Também o risco de cair, o site da UOL falou, o risco de cair, vai inviabilizar a Botafogo S.A. Tem essa possibilidade. O Botafogo não vem jogando bem. Tem um jogo decisivo contra o S.A. Que é adversário direto. Se o Botafogo ganhar, vai abrir 7 pontos. Vai dar de novo uma respirada. E tentar uma competição internacional que seria super importante. Seria super importante para o ano do Botafogo, uma sul-americana. Uma sul-americana que está pagando super bem. Lembrando que as cotas também desse ano. É uma cota super legal, comparada com o ano passado. O ano passado tinha uma cota muito baixa para os clubes que disputavam a Série A, a classificação, só pagavam o primeiro e o segundo. Hoje não. Hoje o 16º ganha uma cota super milionária. Então isso daí vai influenciar muito no Botafogo subir na tabela o máximo que conseguir. Para ter acesso a essa cota milionária. Botafogo S.A. vem andando. A gente sabe que o risco da Série B é uma coisa que fica atormentando os investidores, os caras que estão tratando disso. Mas a gente também precisa acreditar. Também precisamos contar com o apoio da torcida para cantar. A gente sabe que o elenco não é um elenco de qualidade. Mas a gente precisa confiar no elenco. Confiar que vai ter uma melhora. Confiar que o Botafogo vai deslanchar nesse campeonato brasileiro. A gente precisa apostar tudo nos jogos em casa, no que a gente tiver o mando. Vai ter adversários diretos. Vai ter o Havaí, vai ter o CSA, vai ter o Cruzeiro. Outros adversários que também dá para ganhar. Corinthians. Então o Botafogo precisa desse combustível. Precisa que a torcida também jogue junto. A gente sabe que o campeonato brasileiro é um campeonato muito difícil. Um campeonato que exige muito do elenco. A gente não vem entendendo por que o Luiz Fernando vem jogando. Ele vem fazendo partidas ridículas. Lances que ele ia para tocar, ele chuta. Na hora que ia para chutar, ele toca. E vem perdendo gols incríveis também. A gente precisa que os jogadores se empenhem um pouco mais. A gente sabe que saiu o áudio vazado do Monte Negro. Mas a gente precisa um empenho maior do time dentro de campo. Do Alberto Valentim. Tem jogos que dariam para ter ganho. Mas por falta de objetividade, falta de agressividade, não aconteceu. Então é isso. Botafogo S.A. Vem saindo no noticiário. É a mudança de patamar do Botafogo. É tudo o que o Botafogo quer. É tudo o que o Botafogo precisa. Os sites, o UOL, Globo Esporte, Estadão. Vários fogão net, que é o que eu acesso para saber essa informação toda. Os sites vêm divulgando notícias atrás de notícias. E a gente vem passando isso daqui detalhadamente para você. Para você não perder nada. Para você sempre ficar a par. Para isso também é importante você se inscrever no canal. O canal está crescendo muito graças a vocês. A gente já está chegando a 3.500 inscritos. Porque vocês fazem a diferença. Então se você passou, chegou até aqui o final. Ouvindo essas informações. Se inscreve no canal. É importante demais. Eu faço isso daí por vocês. O meu dia a dia é o Botafogo. E o Botafogo precisa dessa mudança de patamar. Muito obrigado galera e até o próximo vídeo.